Neste capítulo e no próximo, nos é contada uma história verdadeiramente triste. Quando os israelitas estavam prestes a pôr os pés em Canaã, eles tiveram que vagar pelo deserto por 38 anos, até que todo o povo com mais de 20 anos, com exceção de Josué e Caleb, perecesse ali por causa de sua murmuração e de sua descrença. Os nomes dos doze espias são dados nos versículos 4 até 15. Notem em particular Caleb e Oséias. A Oséias, Moisés nomeou como Josué. Moisés pediu aos doze espiões para trazer um relatório completo da terra e de seus habitantes. Os espiões tinham que observar como eram as pessoas que habitavam na terra. Se eram pessoas fortes ou se eram pessoas fracas. Se eram poucos ou se eram numerosos. Como era a terra? Era boa? Era má? Era fértil? Era estéreo? Se as pessoas eram nômades? Se viviam em acampamentos ou em lugares fortificados? Eles também deveriam retornar com amostras de frutas do país. Agora, pensando bem, não havia razão para que Moisés precisasse daquela informação. Ele provavelmente já conhecia ou já tinha acesso a alguma informação e o resto ele realmente não precisava. Foi Deus quem lhes havia prometido esta terra e a sua posse não dependia do relato dos espiões, mas apenas da obediência a Deus e do poder de Deus. Quando os espiões voltaram para Cades Barnea, apresentaram um relatório. Canaã era uma terra na qual fluía leite e mel e isso confirmava que Deus era fiel à sua promessa. Mas era uma terra ocupada por pessoas fortes e por cidades fortificadas. Dez dos espiões tinham uma perspectiva errada. Eles olharam a si mesmos da forma como os habitantes de Canaã os viam, como gafanhotos. Por outro lado, Josué e Caleb viram Israel do ponto de vista de Deus, dizendo, seremos mais capazes do que eles. Para os dez espias incrédulos, o problema dos gigantes era intransponível. Para os dois espiões crentes, os gigantes eram insignificantes. E você, amigo e amiga, como é que você reage diante da realidade da vida? Você é capaz de perceber o poder de Deus em face dos desafios? Ou os problemas parecem maiores do que Deus? Pense nisso com carinho e hoje viva lembrando que você tem um Deus todo poderoso. Bênçãos para você. Bênçãos para você.